Hum, receba. Tá. Next, next, next. Dá pra sentir a emoção, a paixão da pessoa pelo mesmo. Next, ok. Ok. Não, e ele não tá nem mexendo o pescoço. Ele tá estático. Se pá que ele tá esperando um golpe de jiu-jitsu, né? Deve tá esperando um golpe de jiu-jitsu, só pode. Tá, veio a terceira. Veio a terceira. Não. Foi o mob de novo? Não, foi não, foi não. Mas se tu quiser eu dou. Não, então vou fazer o seguinte, vamos repetir a última, né? Vamos repetir a última. Essa é, essa é... Que? Gaguejou, né? Virou gago de novo. Sabe quando eu tô vendo que vai dar de clipes, é piada. Vai, pode dar. Mãozinho no pescoço, hein? Tá, porra. Olha como é que ele tá todo arrepiado. Olha lá, arrepiado. Teve bait? Teve bait? Que? Teve não. Teve bait? Senta aí, senta aí. Sem bait, hein, Fargo. O último repetiu, mano. Tá.